Nesta noite de sexta-feira no Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcelos leram uma nota da Rede Globo falando que cabe às autoridades apuração rigorosa de denúncias como essas, no caso, envolvendo acusações de estupro contra o ex-BBB Prior. A Globo é veemente contra qualquer tipo de violência como se percebe diariamente em seus programas jornalísticos e mesmo nas obras do entretenimento, e entende que cabe às autoridades apuração rigorosa de denúncias como as que foram feitas contra Felipe Prior. O Ministério Público de São Paulo pediu a abertura de um inquérito para apurar as acusações contra o arquiteto, e ele é acusado de estupro por duas mulheres e de tentativa de estupro por outra. Muitas pessoas só não entendem porque essas mulheres não fizeram isso antes, só esperou o rapaz ganhar fama para conseguir algo nas costas dele. Isso faz muito tempo, se realmente for verdade, mas com certeza não terá como provar nada contra o rapaz se é que ele fez algo errado. Prior já se manifestou sobre esse assunto nas redes sociais e declara inocente sobre tudo isso. E aí Tchau.